Fala galera, JN Televisions, Papa Famoso Em mais um evento top Aqui na cidade de Caieiras E dessa vez Já viram que o ambiente mudou, né Porque nós estamos aqui No X Picanha Grill Aqui no centro de Caieiras Pra acompanhar um grande show Hoje são 4 mega shows Aqui no X Picanha E o primeiro é esse cara aqui que bate o bolão Aliás, não, ele canta Falei que ele bate o bolão porque tem nome de jogador de futebol Seja bem-vindo o grande Lucas Moura E aí galerinha, prazer estar aqui com vocês Viu, vamos curtir o show que vai ser demais É isso aí Lucas, conta pra gente Como que tá pra você a expectativa De fazer esse show aqui hoje Aqui no Caieiras Cara, muito, muito boa Porque é a primeira vez no Boteco do OLM aqui Já tinha feito em alguns outros lugares Mas aqui no Caieiras é a primeira vez Pertinho da minha cidade, eu sou de Franco da Rocha Então eu tô muito feliz De estar fazendo tão perto da minha cidade Trazendo a galera daqui pra curtir o show maneiro Que bacana E hoje você não veio sozinho Hoje você vai trazer mais três convidados top aqui, né? Com certeza, no Boteco a gente sempre leva a participação pra cantar, pra gente brincar, zoar E eu trouxe aqui o Dorival Júnior, a Isa Castro, a Laura Carolina São de novela, musical, enfim Pessoas que já trabalharam comigo em televisão e outras coisas Então eu tô sempre trazendo parceiros pra participar do Boteco E hoje não podia ser diferente, né? Que bacana, que bacana E como que tá a expectativa pra esse show de hoje Porque assim, é o primeiro show aqui em Caieiras A gente sabe que o frio da barriga sempre existe, né? Mas quando é o primeiro, o negócio é ainda pior, né? Com certeza O primeiro é o primeiro, né? É o pontapé inicial E eu quero fazer esse Boteco muitas e muitas vezes por aqui Inclusive mais vezes aqui no Chus Picanha Então você que tá vendo aqui, ó Não pode vir, relaxa que vai ter o próximo Você vai poder comparecer, a gente vai cantar juntos, se divertir Bom, toda certeza, então Já deu pra perceber que o seu show vai ser mega animado aqui hoje, né? Hoje a galera que veio aqui meio desanimada Vai sair daqui com uma aura totalmente renovada, né? Com certeza, bora esquecer o ex Beber cachaça, vem pra cá Então você que tá aí sofrendo pelo ex Sofre mais não Vem pro Boteco do LM aqui Que aí o bicho vai pegar E ele já tá em reta final de 2021, né? Ano que vem vai ter bastante novidade pra galera Com certeza, com certeza Tem produção de série vindo por aí Na Record TV A gente vai tá participando, graças a Deus Então a gente vai tá sempre mesclando os shows Com o meu trabalho de ator Então é isso aí, 2022 promete muito, muito show Muita coisa na TV Então fica ligadinho aí Acompanha meu Instagram do Casimor Oficial Que a gente vai tá postando tudo lá Vocês não ouviram errado, não Vocês não ouviram errado Websérie da Record O cara também é ator Chupa essa manga Artista completo Artista completasso Que você jogar no peito do homem aqui O pai mata no peito e manda de bicicleta, né não? Vai embora, vai embora, vai embora Vem, meu filho, vem Lucas, quero te agradecer por essa entrevista top Parabéns por todo o trabalho Pelo sucesso Que o Boteco do LM Ganhe não só Caieiras Não só aqui a região Mas ganhe o mundo também E o que precisar As portas do nosso canal Estão mais do que abertas Viu, meu querido? Muito obrigado Prazerzão ter vocês aqui No primeiro Boteco do LM Aqui em Caieiras Muito obrigado Muito obrigado por aparecer Fico muito feliz E claro que vocês vão curtir com a gente aqui Então muito obrigado, viu? É isso aí, galera, ó, então Não conseguiu vir hoje aqui pra Caieiras Siga tranquilo O LM promete voltar Fazer muito mais Jotop pra você E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera Valeu! Tchau!